Rapaziada, eu tô aqui em um ambiente novo Tô na casa de um amigo meu Vou jogar hoje Nintendo Wii No jogo do V10 Antigo Peraí que eu vou virar um cromático aqui, né gente? Respeito, eu amo cromático Ai! Morri! Direi aqui um alien, gente, que eu nem conheço quem é esse Aaren Aaren? Toma sua bosta Ai, sou minha Entendi agora Será que eu tenho que vir pra cá? Morri Eu aprendi a desviar agora, gente Olha o PIC massa Eu faço cinco controles, ó E eu giro Vou virar aqui, né gente? O Enormossauro Que isso, cara E tá pegando o tamanho do crocodilo Cro-co-co-o-i-ti-no Ai, pega! Vou te matar Sai daqui, seu filha Vou transformar, vou, véi Vou te matar, vou, véi Vem pra cima então, vem Vem pra cima Morra Vem pra cima, meu varão Seu varão Seu varão, varãozado Seu varão, varãozado Que isso, varão Ah, não Ah, não Ah, velho Eu não aguento mais Esse bicho Esse bicho Ele até que é fortinho Mas eu quero o cromático Cê é louco E pra cima, varão Ai, ai, ai Toa Agora eu acho que eu vou ter que destransformar Vou virar É... Qual que eu posso virar? Eco, eco Ah, esse aqui, ó Esse aqui, esse voa Esse voa Aqui, ó Como é que eu vou? Pronto, já tô voando Não Voa Voa Pronto Vou virar aqui no bem, bosta Ai, meu Deus Como é que eu vou subir aqui, véi? Vou virar Vou virar aquele bicho lá Isso aqui, ó É... Mano, é impossível Gente, eu vou tentar Vou tentar Vou tentar Sei lá Vou tentar de novo Agora eu tenho que aprender a voar primeiro Pera aí Vou virar esse bicho aqui, né? Será que eu tenho que ficar apertando a asa? Velho! Mano, que raiva Será que eu tenho que virar esse bicho aqui, ó Pra eu soltar a terra? Eu sei Eu devo soltar a terra Eu solto a terra Rapazinho Sei lá, velho Deve ter algum que voa Ah, é um insectoide Parece um insectoide Mentira! Tem tudo aí, mas não tem o insectoide Como é que eu vou passar isso? Calma, calma Pera aí, deixa eu virar a bola de canhão Eu vou virar a bola de canhão Calma A bola de canhão Porque isso aqui é a rampa, entendeu? Nossa, eu sou gênio, velho Caraca, deixa eu te transformar aqui Vou virar a bola de canhão Nossa, eu sou gênio Sou gênio Genial Vou virar a bola Eu só tenho que saber pular Bola de canhão Bola de canhão Como é que eu pulo? Eu sei que a cabeça aqui, ó Velho, que chatice, como é que? Vídeo, cansei de jogar a BN10 Porque eu tenho que pensar muito ali É, eu vou fazer mais vídeos Jogando esse Nintendo aqui, o antigo É, mais jogos ainda hoje É isso Tchau 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 Tchau